Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar um pouquinho do que a gente viveu e do que eu fiz e do que eu senti que deu resultado pra não deixar o irmão mais velho tão sensibilizado quando chega o aniversário do irmãozinho pequeno. Aqui em casa o aniversário da Serena chega primeiro, né? Então setembro ela faz e começo de novembro a Lele faz. Mas a verdade é que crianças não tem uma noção temporal muito grande. Então mesmo que for grudado o aniversário ou mesmo que o do irmão mais velho seja primeiro, a chance de na hora que chegar o aniversário do irmãozinho ele já nem lembrar mais ou ele tá fragilizado é enorme. E aí aqui em casa eu fiz um trabalhinho que eu achei que funcionou legal. A Lele curtiu muito a festa da Serena, ela me surpreendeu muito positivamente porque eu não vi nenhum pingo ela sentida. Isso porque a gente fez esse trabalho, um pouco por ela também, né? Que é mérito dela. E outro porque eu achei que os familiares também tiveram sua grande parcela de importância nisso. A primeira dica é você ir preparando que tá chegando o aniversário do mais novo, mostrar foto de aniversários anteriores do mais velho. Então olha quando você fez um aninho, olha sua festa de dois, mostrar todo o carinho e todo o cuidado que você teve nos aniversários dele também. Então eu acho que isso é muito legal, assim, pra criança não sentir que toda a atenção tá voltada pro irmão, que a mãe só tá fazendo ali aquele aniversário. Como a criança não tem muita memória, por exemplo, se eu falar hoje do aniversário de um ano, de dois anos da Lele, ela não tem mais a menor ideia. Então é muito legal você mostrar registro e trazer essa memória de, olha como você brincou, olha como você tava feliz, olha todos os personagens do seu aniversário, enfim, contar histórias pra criança. A dica número dois é envolver na organização, e isso eu fiz muito, muito, muito. Eu fiquei falando pra Lele que eu precisava da ajuda dela, eu falei pra ela que ela ia ser a minha garota de teste dos doces, porque ela ama doces, eu não fui boba nem nada, né, então eu dei pra ela essa função bem chata de experimentar todos os doces. E eu já encomendei um pouquinho a mais, e no dia anterior, assim, eu liberei, entendeu? Eu não tava, ai Lele, não vai sobrar pra aniversário, ela tava comendo à vontade. Prova, e daí você fala pra gente, tá tudo bem, pode servir pra todo mundo, tá bom? Tá tudo bem, pode servir pra todo mundo. Pode? Tá gostoso? Não extrapolou, ela comeu pouco, na verdade, mas eu já tava com esse intuito, assim, de tá muito tranquila, tá muito relax, pra conduzir ela bem. Então, eu levei ela pra buscar as coisas comigo, tudo que eu fiz fora de casa, na organização, ela foi me passando os itens, foi arrumando a mesa junto comigo, colocando os doces na mesa. Eu envolvi bastante ela, assim, eu pedi ajuda. E criança ama ajudar, né, criança se sente importante. Inclusive, na disciplina positiva, as pessoas, a base, né, fala que a gente quer se sentir importante, e aceito. Então, eu acho que esse é um grande, uma grande demonstração, ali, pré-aniversário, de você falar, preciso de você, sabe, me ajude. Outra coisa legal, foi ter pensado na Lelê e nas outras crianças que iam estar no aniversário. Então, por exemplo, pro aniversário de um ano, muito provavelmente, eu não teria contratado recriação. Inclusive, eu não contratei, por exemplo, pro aniversário de um ano da Lelê, porque quase não tinha criança, não fazia sentido. A criança de um ano ainda é muito dos pais, né, ela não fica solta. Mas, nesse ano, como eu sabia que ia ter criança, como eu tinha a Lelê, eu fiz questão de que tivesse coisas atrativas na festa pra ela. Pra que ela se divertisse, pra que ela estivesse muito, ali, entretida nas próprias brincadeiras. E dias antes, eu também contei, ah, vai ter tio e tia pra brincar, vai ter desenho, vai ter... Fui relatando pra ela o que que ia ter de especial no aniversário da irmã, entendeu? O que que ia ter de especial do ponto de vista dela. E não falando pra irmã ou falando pros adultos. Isso eu também achei que fez diferença. Durante o aniversário, eu também tomei algumas atitudes. Eu convidava ela pras fotos, então, não ficava só aquela coisa, ah, foto com a Serena, tudo mais. Eu sempre convidei. Lelê, a gente vai tirar foto agora, papai e a mamãe. Você quer tirar com a gente? Vai tirar com a vovó. Eu fiquei convidando ela. Claro que enquanto ela tava ao redor, depois que ela tava lá brincando e distraída, eu não ficava chegando nela e perguntando. Mas eu convidei e se ela falava assim, não quero, tá bom, filha, tá tudo bem, pode continuar fazendo o que você tá fazendo. E aí, se ela topava, eu levava ela pra foto também. Então, eu incluí ela nesses momentos de foto e na recepção das pessoas. Na hora do bolo, do parabéns, eu dei pra ela também o encargo de cortar o bolo. No nosso caso, tinham dois bolos. Então, ela cortou os dois e ela fez os pedidos. Eu fiquei brincando, cantando o pedido no ouvido dela. Eu não coloquei vela de assoprar. Eu coloquei aquela velinha aqui e fazia assim. Mas se tivesse velinha de assoprar, eu também teria dado pra ela a função de assoprar vela. Já que com um aninho, a Serena ainda não tem a capacidade de assoprar. Então, seria ela a ajudante da Serena pra concretizar aquele momento. Eu acho que são detalhezinhos pequenos, mas que fazem a criança não se sentir perdida. Porque ali, durante o parabéns, ela tá atrás do bolo também, né? Ela tá ali sendo o centro das atenções, mas ao mesmo tempo ela não é literalmente o foco. O foco é o irmão, né? O irmãozinho ou a irmãzinha. Então, eu acho que dá esses encargos, se a criança for mais velha, por exemplo, ou aniversariante, você pode fazer junto, né? Então, cortem o bolo vocês dois, enfim, envolver um pouquinho. Mas eu acho que, na verdade, os primeiros aniversários são os mais delicados. Primeiro, de repente, até o segundo. Depois disso, acho que a criança já tá um pouquinho mais velha, ela já tá mais adaptada com o fato de ter o irmão ou a irmã e aí acho que já é um pouquinho menos sentido. Eu acho que é mais delicado esses primeiros eventos após a chegada do irmãozinho. E uma última coisa que contribuiu muito e, na verdade, eu não fiz nenhum trabalho nesse sentido, eu não falei nada pra ninguém, eu não me mexi, foi a atenção que as pessoas deram pra Lelê. Então, assim, várias pessoas trouxeram presentes, besteirinha mesmo, assim, meu irmão trouxe uma bolsinha, meu pai trouxe um jogo pra ela. As pessoas se mobilizaram um pouquinho nesse sentido e isso é muito legal, isso fez com que ela se sentisse muito importante. na hora que acabou a festa ela tinha brinquedo pra abrir, ela tinha presente e ela fez questão de abrir no dia, ela tava morta, ela tava acabada, mas ela falou você pode ver quais são os meus eu quero abrir? E eu falei, claro, tudo mais, deixei ela abrir lá, morta, cansada, no dia da festa, na bagunça, mas pra ela aquilo era importante. Então, eu senti também que mesmo quem não trouxe presente, recepcionou ela muito bem, deu muito carinho, deu atenção, fez questão de brincar um pouquinho com ela e isso faz diferença, né, pra criança com aquele sentimento de se sentir importante. Uma outra coisa que eu fiz também em relação aos presentes é deixar ela abrir. Então, já que os presentes eram da Serena, já que ela tinha uma parcela pequena ali dentro de todos os presentes, eu dei pra ela a responsabilidade de abrir pra Serena todos os embrulhos, porque a criança gosta de rasgar, né, da expectativa ali de ver o que é. E aí, ela fez isso pra mim também, ela rasgou todos, ela abriu as caixas e eu passo aqui em casa muito que as coisas são das duas, os brinquedos são delas, né, então, de certa forma, ela tava abrindo algo que também vai ser algo que ela possa brincar, algo que tá ali na brinquedoteca. Tudo que era da Lelê, eu falo hoje, ah, é de vocês e tudo mais, e então, nada mais justo do que o que a Serena ganhou, também ser das duas. inclusive teve a bonequinha, uma bonequinha em especial que a Lelê amou, 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 amou. E a Serena também gostou, e é uma bonequinha pequenininha assim. E um dos presentes da Serena foram repetidos, ela já tinha, né, aqui em casa, na verdade, que era da época da Lelê, e ganhou mais um. E aí, eu fui trocar, e no momento que eu fui trocar, ao invés de pegar um terceiro brinquedo pra Serena, eu peguei mais uma dessa bonequinha. Então, a gente ficou com duas, e eu dei pra elas, né, falando, ó, pra vocês brincarem juntas. Então, agora vocês têm duas, nenês, duas filhinhas, e vocês podem brincar cada uma com a sua, vocês vão trocando, enfim, é tudo das duas. Essas foram as pequenas coisas que eu fiz, que eu achei que fizeram diferença aqui, e, sinceramente, eu não senti nenhuma fragilidade da Lelê. Eu esperava, eu tava achando que seria muito natural se ela tivesse incomodada, se ela tivesse realmente fora do seu normal, mas não aconteceu. Ela brincou muito, 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 ela terminou a festa acabada, como se a festa fosse dela. É isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho